Bom, vamos lá galera, aqui para os arquivos da Dante Games, importante né, claro que é importante, coisa rápida, um recado rápido, dia 28 de março, vai cair no sábado às 2 horas da tarde, vai ter o campeonato top 12 Dante Games. Esse campeonato, o top 12, vai ser importante por um detalhe, está tendo aí uma onda do coronavírus e é uma coisa que o pessoal não está podendo brincar, e o pessoal não podendo brincar com isso, eu tive uma ideia, acredito que eu dividindo essa ideia com outros organizadores de campeonato, seja melhor para os jogadores, para a segurança dos jogadores e para a família dos jogadores, que seria o seguinte, para quem quiser participar do campeonato, vai ter gratuitamente, tá, copos descartáveis, álcool gel, tá, e a máscara, para que o pessoal possa estar aqui junto, reunido, vai estar a galera aqui, e para que não corram riscos, quem não quiser usar o álcool gel, ou copo descartável, ou a máscara, é melhor não comparecer, tá, melhor não comparecer. Ah, eu sou contra, acho besteira, bobeira, nada a ver, porra, isso é palhaçada, a gente respeita a sua opinião, tá, mas não concorda. Então, eu dou a ideia para que os outros organizadores, se quiserem, aderir a ideia por questão de segurança, e é importante, tá, eu poderia muito bem pensar em falar, ah, não, vou cancelar o campeonato por conta disso, mas dá para ser feito de forma segura, tá, dá para ser feito de forma segura. Eu acredito que é interessante para a segurança de todos e para os familiares dos jogadores. Tem gente que vai falar, bom, mas isso aí é besteira, tá, então tudo bem, então faça isso pelos seus familiares, porque às vezes, de repente, para você é besteira, mas para o seu familiar não é, tá bom? E se, de repente, você pega, mas você não mostra, né, não dá os sintomas, de repente você pode transferir para outra pessoa que não tem uma saúde tão boa quanto a minha ou a sua, ou seja lá de quem for. Valeu, galera? Encerrando aí, então, top 12 Dante Games, dia 28 de março, às 2 horas da tarde, sábado, vai cair. Firme, estamos firmes no campeonato. Vai ter copo descartável, máscaras e álcool gel, por conta da Dante Games. Valeu, galera? Encerrando aí, Dante Games com vocês.